Certinho? Fala, Boris. Beleza, mano? Fala, pessoal. Bem? Vem um cafezinho, mano. Claro, pra já. Como é que vão as reformas aí, mano? Cara, tá bem devagarinho, né? Ah, mas assim é normal, né? Qualquer coisa se precisar, uma ajuda aí. Ah, não? Show de bola. Pode deixar. E tu? Como é que tá as coisas pra lá? Ah, mano... O ano não começou muito bem no time, né? Tava esperando conseguir oportunidade num time mais estruturado, né, cara? Mas não tá fácil. Pessoal, tá sabendo? Tá aqui no time da Europa, hein? Fazer um teste no Brasil aí, ó. É, pois é, Luiz. Eu fiquei sabendo, mas isso aqui é pra encontrar jogador e não treinador, né? Pessoal, vai que o senhor vá lá e ache algum talento. O próprio Cafu. Reprovou em nove peneiras e erguiu o penta. Ah, isso é verdade, cara. De repente eu vou lá e consigo alguns contatos, né? Ah, boa ideia, cara. Olha, Luiz. Qualquer coisa dá um brito pra lá, sabe? De bom. É, chegou o momento. Tô esperando uma oportunidade e ela apareceu. Agora chegou a hora de eu brilhar. O mundo do futebol me espera. Mãe? Chegou a hora, mãe. Se cuida, meu filho. Mãe, fica tranquila. Quem tem que se cuidar é usar aquele pano e marcar. Chegou a hora de eu brilhar. Dá o teu melhor. Porque se tu não passar esse teste, tu sabe que tu vai ter que voltar pra casa e trabalhar. Porque eu não vou mais tentar mais mancha. Não, eu sei, mãe. Fica tranquila. Eu vou passar, eu vou dar show. Eu vou fazer o que você fez de melhor. Que é gol e dar show, tá, mãe? Deixa um abraço pro pai aí, tá? Diz que eu não vou decepcionar ele. Tá bom. Pode deixar que eu dou um abraço nele. Eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. Tá bom. Tchau. Vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Tomar é que eu passe, porque esse homem come tipo 4. Vai diminuir o rancho. Chegou a minha hora, pô. Sabia que essa hora não chegava. Chegou a minha... Chegou a minha hora. Agora vai. Ah, você jogador profissional, pô. Não tem como não passar esse teste. Não tem como não. Não tem. Não tem. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora, mãe. Chegou a hora de eu separar os de Juvena dos meus filhos. Não tá esquecendo de nada, filho? Não, não. Será que não tá lá no teu quarto? Não, não. Tudo aqui na mochila. Tudo aqui. Tudo certinho. A panturrilha? Nossa, por que que não deixa um currículo no Zorra Total? Tá bem engraçadinha, né? Sabe que eu te amo, né, filho? Boa sorte. Mãe, eu também te amo. E agora eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. E mais. Vou te dar uma casa nova, tá? E agora eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. Tchau. 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 Esses aí são profissionais do time! Só pela mala! Ei, rapaziada. Você está trabalhando? Opa! Softelador. Como assim? Quase! Eu vim pra fazer o teste? Ah, certo que eu vou passar! Então eu sou quase um profissional! Né? Também. Vocês jogam juntos? Não, nem conheço esse cara aí, eu sou de outra cidade Mas seguinte, eu vou te dar uma dica Quer passar no teste, joga do meu lado Que tu vai brilhar Tá, vou lá fardar, valeu Bom, também vou lá fardar Porque hoje eu não vim pra jogar bola Eu vim pra dar aula Boa sorte lá Boa sorte pro adversário Pela marra toda aí Não vê se é tudo isso, um se mandou peso O outro sem pontudo Então gente, estamos começando aí a semana de avaliação A gente vai fazer uma semana então de testes Toda semana vai ser por etapas, tá? Então quem for indo bem vai passando de uma pitapa pra outra Foi mal na etapa, foi mal no dia Você vai pra casa Beleza? Beleza, beleza Tá, agora eu preciso saber da posição que cada um joga Que posição você joga? Meia, professor Que posição você joga? Eu jogo na frente Bagunçando e fazendo gol Que posição você joga? Eu? Eu jogo a 10 10 é a faixa, só cartando, fazendo fácil Metendo gol, poupando os caras Caralho Caralho Aí 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 Tem o colete número 10, né? É, estragia esse colete Meu Deus Meu Deus Fiz lá pro cara que não é teste de futebol americano Chegou numa marra e olha o chute que deu Chegou naquela passada Falando que era pra ficar no time dele Você ia se passar no teste Faz isso aí, ó Isso aí vai pra casa hoje Certo? Tchau 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 Cara, tem que ser muito ruim para reprovar no primeiro dia, cara. Cara, isso é muito ruim. E aí, tu foi um que reprovou. Foi o primeiro. Eu? Não, tá. Sacanagem. E aí, quase profissional? Quase profissional, olha lá. Quase profissional lá. Que marra. Que ninguém é. Tu tá dando uma risadinha aí, foi o segundo que reprovou daí. Eu? Que avaliação tu tá fazendo? E aí, jogador? Tá rindo do quê? Foi o primeiro, foi o segundo, pô. Ah, sai daí, profissionalzão. Ah, os caras aí, ó. Sacanagem. Isso é marmelada, isso aí, ó. Então, gente, amanhã, mesmo horário. Todo mundo tá de parabéns aí. Fica o exemplo ali dos dois que reprovaram, né? Deram uma passada aí, falando pra caramba. E hoje a gente descobriu aí que é dentro de campo que se joga. E os testes vão ser desse jeito aí. Beleza? Beleza? Até amanhã. E aí, jogadores? Tô dando aquela passada pra ir embora no primeiro dia. Ô, segura a emoção aí. Jogou onde pra tá falando assim? Não é? Dá uma segurada, pô. Nem me conhece, quer entrar usar? Segura. Ah, não, rapaziada. É que eu vi você chegando com toda aquela marra e tal. Achei que vocês iam acabar com o jogo. E realmente acabaram. Ô, mas tu acha que tá onde? Dá uma segurada, pô. Ah, eu vou te falar. Como é que os caras vão me avaliar em um dia? Não tem, cara. Não adianta, cara. Precisa de uma sequência aí, né? Campo irregular, bola irregular. Uns parceiros também, nos passos, os caras. E um dia não tem como avaliar meu futebol, né? Eu não fiz os gols que eu tive feito, por isso que eu aproveitei. Eu tenho muito talento, preciso de muito dinheiro pra avaliar meu talento. Ah, muito dia. Só que agora complicou, né, cara? Por quê? Complicou por quê? Ah, eu prometi pra minha mãe que eu só ia voltar pra casa depois que eu virasse jogador profissional e... Vai. Não posso voltar pra casa, né, cara? A mesma coisa, não tem como não chegar em casa assim, pô. Ah, então você nunca mais vai voltar pra casa pra família de vocês. Pô, ó, tá cheio da graça, né? Desde quando a gente chegou, tu tá... Ô, cara, tu nem me conhece, cara. Tá bem soltinho. Tá entrosando assim, cara. Rapaziada, vocês que chegaram nessa passada toda aí e acabaram caindo fora no primeiro dia. Calma, calma, Guzada. Tá, peraí, ó. Prazer. Sou professor. Prazer. Roleiro, prazer. Prazer. Então, eu sou um grande treinador aqui, o professor, né, que tem mais títulos na cidade aí e com certeza eu tenho um sonho de chegar um dia lá e treinar um grande clube. Acho que a gente tá junto nessa luta aí. Ah, isso aí é verdade, né? Pode desistir, né? Mas o que a gente vai fazer? A chance era essa, pô. A chance era essa. Pô, eu saí lá da minha cidade, cara. E agora o que eu vou fazer? Eu não posso voltar pra casa. Imagina eu chegar em casa, falar pros meus pais, falar pros parceiros. Vai ser a zoação a vida toda. Ah, chegou no teste e já voltou no outro dia. Eu não tenho nem a passagem pra voltar, pô. Não, relaxa, relaxa. Eu achei que eu vou fazer, cara. Relaxa, relaxa. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Eu não sei, cara. Não fica assim, mano. Não fica assim, a gente vai dar um jeito. Relaxa aí, Guzada. Relaxa, relaxa. Olha, apesar dessa amarra toda de vocês aí, eu gostei de vocês. Faz assim, ó. Vocês podem ficar lá em casa por um tempo até você resolver essas pendências aí da vida de vocês. Ô, professor. Pô, cara. Obrigado. Fechado. Não, fechadaço. E assim, ó. Fica tranquilo que é por pouco tempo. Próximo teste que tiver, a gente já vai passar. Não, a gente vai desmanchar no próximo. Não, ó. Mas como é condição? Vocês vão ter que ajudar nas despesas de casa aí. Tá bom? Não, não. Pode ficar tranquilo. Não, não. A gente dá um jeito. A gente arruma o emprego e a gente faz alguma coisa e a gente vai dar um jeito. Então, beleza. Vamos lá pra ver. Tá? Beleza. Tá de carro aí? Não? Tô de busão. Ônibus. Onde o ônibus? Pessoal não tinha que ter carro. Segura o carro e tudo aí. Tá de ônibus. Tá lá. Só de migué, só de migué, que que é isso, Léguelé? Só de migué, só de migué, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde nós chegou. Respeito que pôde chegar aonde nós chegou.